Brincando com a Chloe Gente, a Cocô já acordou. Já acordou, mãe? Feliz Natal! Feliz Natal, mãe! Ei, você tá linda de elfa. Deixa eu ver. Será que o Papai Noel deixou seus presentes? Ah! Será? Ah! Vamos ver? Vamos! Você tá animada? Ah! Então vamos se animar com o TV. Vamos ver se o Papai Noel deixou? Vamos! Tá, vamos. Será que o Papai Noel deixou pra você? Hum, presentes. Muitos? Ah! O que você acha que ele deixou? O que você pediu? Animais do Zú. Animais do Zú? Ah! Você pediu mais coisa? Pedir cozinhar pra cozinhar. Pra fazer comida pra Vivi, pra quem? Pra mamãe, pras suas bonecas? Ah! Hum! Será que você vai ganhar? Eu vou! Se você ganhar, eu quero que você cozinhe pra mim, tá certo? Tá! Vamos lá! Olha, gente, a escova da Clocloy. Ela vai escovar os dentes. Olha, escova. Vá? Eu tenho adesivos. Ah, ela colou um monte de adesivo. Olha que linda. Vamos abrir os presentes? Vamos ver se o Papai Noel deixou, né? Ah! Vem, Nelta. Vamos ver os presentes. Olha! É, antes de tudo, vamos ver se o Papai Noel tomou o leite e comeu o cookie que você deixou? Ah! Vamos ver? Vamos. Aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver. Olha, Clói! Só tem um pouquinho de cookie que o Papai Noel comeu. Olha, e o leite. Tomou tudo só, querido Papai Noel. Esses cookies são para você e as cenouras para as rinas. As rinas, Clói, comeram tudo. Está vendo? Só deixou dois pedacinhos. Você está vendo a cenoura? Ah! Olha! O que você achou? Da rana. É? Ah! Está vendo? Elas vieram aqui na sua casa. Primeiro a Clói vai abrir aqui os presentes da May. Ela já abriu um, que é esse tapa-olho. Que fofinho! Tem café, de café de unicórnio. É. Vamos abrir aqui o resto. Tá. O que é isso? A unha. Eita! Você gostou? É. Cadê? Deixa eu ver. Gente, é unha de adesivo para a Clói. Eu quero as a tabada e também as a as. Você vai colocar um em cada dedo. O que será? O que será? O que é isso? Mostra. Mostra para a mamãe. Você gostou? Ah, eu quero maquiagem para patronal. Eu quero fazer o de trabalho para maquiar, né? Agora você tem a maquiagem das princesas, ó. Gente, olha que legal esse gloss. Vem três sabores e esse daqui vem tipo um espiral. Outra coisa aí. O que será? Por si! Ainda tem outra coisa. O que será? Iiii! O que é isso? Pulseira! Pulseira de coração para você ficar bem bonita. Cadê? Deixa eu mostrar. Eu quero essa, essa, essa. Ela ama essas coisas, gente. De maquiagem, de pulseira, de acessórios. Agora vamos abrir... Um presente. Presente! Olha, tá no saco. Ó, tem vários presentes. Olha, primeiro vamos abrir os menores. Pega esses. Leva para ali. Ops! Primeiro vamos abrir esse. Pinininho. Vamos abrir para o tamanho. Rasga o papel. Pode rasgar, filho. Eita, que legal! Vamos ver o que será. O que será? O que é isso? Um gorrinho. É um gorrinho para usar no frio. Papai Noel lhe deu. Ah! E se como está linda. Vem, deixa eu ajeitar. Vira para a mamãe. Uau! Está linda. É para a gente usar no inverno, né? Está no frio. No frio, muito bem. No frio. Ah, quem te acho, né? É. Celular! Das princesas. Tira foto e tudo, Clô. Esse celular. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Entendeu? Aham. Que é o kit que vem... Vem um celular. Kit de princesa, né? Que vem um celular. Vem uma chave de carro. Não sei o que é. Vamos ver o próximo. Vamos. O que será? É... O que será? Eu não sei. Você gostou? Não. O que é, Cocô? Aham? Aham! É... Cocô! Eita, Cocô! Que legal, meu amor! Olha, vem todos os esmaltes de todas as princesas. Olha quantos. Vem 18 esmaltes. Todas as princesas. Qual que você gostou mais? Que princesa? Qual esmalte que você vai querer colocar? Mostra, mamãe. Esse. Esse é de quem? Da Aurora? Ah! Eu quero esse. Eu quero esse. Da Bella? E da Aurora? E esse? E esse é de quem? Da Aurora também? Ah! Mas também, olha, tem o da Rapunzel que é lindo, né? Olha o da Jasmine. O da Tiana também é lindo. Então, e agora? Chegou a hora. Ah! Esse. Esse também é seu. O Papai Noel deixou. Vamos abrir primeiro esse? Tá. Olha que caixa grande, quase do seu tamanho. Espera aí. Uuuu! Yeee! Eu queria! Oh, meu Deus! Foi esse que você pediu pra mim? Yeee! Olha que linda! Eu quero brincar com esse. Você quer brincar com esse? Eu quero. Da mamãe bebe. Mas tem ainda outro presente pra você. Esse daqui que a mamãe lhe deu. Ó, esse daqui é a mamãe que vai lhe dar. Mamãe e papai, né? Que será? É um brinquedinho, ó, que troca de roupa que a Chloe queria. Ó, é de madeira, é com imã. Aí ela só vai trocando as roupas e encaixando nas fadinhas. E agora vamos pro último presente que você vai ganhar, tá? Olha! É esse bem grande. Maior do que você, Chloe. Maior do seu tamanho. O que será? E aí, Chloe, o que é isso? Cozinha! É uma cozinha? É. Que legal, Chloe! Então... Gente, olha que legal. Olha que linda essa cozinha. Gente, olha a cozinha, como é linda. Ela vem uma cortininha. Vem essa plantinha pendurada, ó. É tudo dourado. Vamos abrir esse? Vamos, vamos abrir. A Chloe amou o... Ó, vem aqui a geladeira com o negócio de fazer gelo. Fogão. E vem uma mesinha aqui do lado pra colocar as coisas que ela tem. Vamos abrir? Vamos abrir esse. Tá bom. Quais são os animais? Vai dizendo aqui. Parodas. Comece com esse. Panda. People. Parodas. Parrot. Parrot. Lion. Edson. Ei. Menina. E esse? Monkey. Chloe tá falando inglês. Agora vamos falar em português. Esse daqui é o qual? Panda. Em português. Hipopótamo. Hipopótamo. Esse daqui é uma arara. Arara. O nenão, macaco, infante e menina. Gente, deve ser bem legal esse zoom. Bem grande. A cozinha vai abrir em outro vídeo, né? É. Então vamos abrir. Nossa, são muitas peças. Olha, Chloe. Olha que legal a água. Placinho. Gente, agora eu vou abrir aqui. Vou dar pra Chloe os animais. Gente, ó. O brinquedo tá pronto. É um zoológico e eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. E é assim, ó. A Chloe colocou aqui o hipopótamo. E aqui, ó. Você gira e ele gira também. Né, Chloe? Aqui. Aqui. Aqui é a área do hipopótamo. Você pode colocar a princesa aqui. Claro que ela pegou uma princesa, né? Porque não veio princesa. E ela vai fazer princesa, né? O que é que acontece quando aperta no botão? Aperta. E aí, o panda vem. Ele desce nesse carrinho aqui. Ah. Como se fosse um teleférico. Não é legal? Não. O que mais, Chloe? Você pode botar um animal aqui, ó, o leão. Olha, gente. Os animais, eles encaixam, ó. Tem uns lugares pra encaixar. Aqui, aqui. Um lugar. Leão, aí. Aqui? Ah. Olha. Deixa eu lhe mostrar uma coisa. O que mais? Aqui, ó. Quando você aperta. Deixa eu lhe... Né? Leva uma cerveza. Aqui, Chloe. Aperta aqui pra gente ver o que é que acontece. Vamos lá, todos. Vamos jogar no ar. Ó, tem vários sons. Aqui, ó. O vento é bonito hoje. Vamos climbar para o topo das rocas. E aqui, gente. Quando você aperta, olha aqui. Tem uma liga. Agora vamos ver atrás. Olha, atrás tem essa ponte. Que pode passar por aqui, ó. Pra brincar. Né? Ah. E acho que é só. Mãe, aqui macaco fica aqui. Aqui. Macaco fica em cima. Ah. A Chloe adorou esse brinquedo. Ela ama brincar com mim mais. Né, Chloe? Minha princesa. Vai pra ponte, vai passear? Ah. Ah. Aí... Ficou muito a ponte. Vai com panda? Ah. O que mais? Amiguinha, vai cuidar do leão, é? Ah. Com a comida? Não dá comida, não. Ovo. E aqui, olha. Aqui é a waterfall. Vai passear no barquinho? Ah. Que legal. Tem o ripo e tem o elefante que estão na água brincando. Ah. Olha, Chloe, uma cobrinha que eu achei. Tem sapinho na água. Tem tartaruga, Chloe. Olha. Tem passarinho, tá vendo? Ops. Menino caiu. Menino caiu. Tá vendo? Ó, Chloe. Cada lugar, ó. Aqui tem um plaquinha do macaco. Então, o macaco é aqui. Pra pessoa visitar, entendeu? Aqui é a área do macaco. É o macaco. Fica aí, pronto. Ela tá visitando o macaco. Ah, esse macaco é fofinho. Cadê? Aqui é a área da arara, ó. Aqui é a área do elefante. E aqui é a área do ripo. Eles dois estão na água. Agora, cadê a área do leão, hein? Ó. É. Muito bem, Chloe. Tem uma plaquinha do leão. Pegar pra comida. Tem comida aqui, ó. Ó. Pega a comida pra levar pros milhos. Ó. Tchau, tchau.